Tu é gostoso, manda nudes. Eu queria muito te ajudar, de coração mesmo, queria te mandar um nudizão daquele que você... Caralho! Mas como eu não posso, eu vou te lançar o melhor timeout que você vai ganhar na sua vida na Twitch. Timeout de uma hora! Inédito! Eu sempre dou mais 10, mas hoje é o de uma hora pra tu, meu mano. Pra tu. Sinta-se especial. É um negócio grande. Pra tu. Uma horinha. Na moral, espero que você goste. Do fundo do coração. Quando você voltar aí, você conta como é que foi. É nóis. GP, Kaisa Karma. Bonirão Chaco, Bonirão Lee. Zinzalzada. Pegar água, falou. Já vem. Brau, 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 brau. Você está em um Biri namoro? Sim, estou em um Biri namoro com a minha namorada que eu amo bastante. Aí, bora. Biri fofo. Biri gado. Os caras estão gostando. Puta, jogar... Mano, se eu estiver tomando Ghost do Ivory, eu já estou triste, mano. Tomar Ghost de Ivory nem é troto. Aí, malhou já. Pelo menos eu acho que o cara não está dando Ghost. Runa? Nossa, eu vim de Conker. Caralho. Seco ele é N, a Runa. Vim de Runa errada. Eita. Ué, rapaziada. É um Ivory, mano. Pior que ele só vai coisar, né, mano? Ah, velho. Que lixo, mano. Ah, velho. Legal. Acontece, rapaziada. Eu escrevi que eu queria dar late invade. A galera no chat não leu. Também é um Ivory, né? É só ele fazer a Macumbi esmaitar. Mas tudo bem. Faz parte do jogo. My bad. Ele morreu, viado. Ah, vida desse arrombado, viado. Aí, malharam. Pô, Conker é bom, mano. Eu trollei, mas tá bom. Boazinha, boazinha. Puta, eu trollei agora, rapaziada, nesse gank aí. Fui meio burro. Mas tudo bem, foi bom. Tem que dar tempo da N me correr, tá ligado? É, me rir lá. Nossa, o cara vai malhar. Malha não, não malha não, não malha não, não malha não. Malhou. Para com o teclado, mano. Foi mal, não consigo. Esse é outro defeito que eu preciso arrumar na live. Parar de pegar o teclado no meu mic. Nossa, eu sou muito troll. Nice. Perfect timing. Porra de GP, velho. Bom, pelo menos o timing do bagulho foi da hora. Trolei, eu devia ter ido dado fake... O... O fake... Mano, eu devia ter ido mainline na karma. Alto Q. É, depois. Valeu pelos 10 bits. Kaku... Kaktus... Tititã. All my friends are here, mano. All my friends. Valeu. Boa. Perigão. Perigão aqui. Para quem não sabe, rapaziada. É sempre legal você usar o W e o E e deixar o Q por último. Porque o CD... O... Quando você dá os auto-ataques com o Q, você reseta o CD do W e do E. O Ivern apareceu o bot e só start o Arauto top. Eu não vou dar 3 de size porque ele não fez nada. Se bem que eu dei. Quebra a torre. Ajuda a Daiva top. Ajuda a Daiva top. Porra que nem merda. Tombei errado, velho. Devia ter... Devia ter esperado, mano. Tinha tempo. Foda-se. Pegamos duas torres. Vamos, Silas. Boa, Silas. Porra. Vai, Silinhas. Vai, Silinhas. Boa, Silinha. Tá de boa. Vou top. Quebra o bot. Nossa, Silinhas. Deus. Ei, será que o Marquita é um cara que vem pra porradaria? Valeu. Olha o Ezinha. Olha o Ezinha. Olha o Ezinha. Beitando os bobos. Boa, Ezinha. Boa, Ezinha. Ah. Para, pô. Para. Vem aqui. Ele tá de mobility. Eita. Deu de dinâmica. Garantiu o dragão. Não tem por que dar chase. Tem, pô. Tem, claro. Não me diz que é trap. Nada contra o trap. Aqui todo mundo só pede pra divulgar trap. Você nunca viu um cara divulgando o som do pagodeiro, violinista, tá ligado? É só trap. Trap, trap, trap. Que raiva, mano. Mano, joguei muito mal. Será que os caras vão me boicotar aqui, viado? O GP tá aqui. Eu tenho certeza. Arrubado. Ah, levá a torre aqui. Vale. Caralho, os caras sequelando. Eu achei que a Camille ia mandar a busca. Eu de Camille. Vamos perder uma torre, Midi. Mas tá, Mac. Você viu que o Bolsonaro quer marchar os impostos nos jogos? E sim, parece uma iniciativa muito boa. Esses dias eu vi DRT no Twitter e eu acabei apagando, velho. Eu prefiro não me manifestar, velho. Por mais que seja algo bom para a nossa comunidade gamer, eu imagino que todo mundo que me assiste é gamer, chegou num ponto que eu prefiro não falar nada, velho. Senão vira guerra. Mas sim, é bem pica isso. E essa foi a minha manifestação que eu nunca mais vou fazer. É que não tem nem a ver com o lado, tá ligado? Lado A ou lado B. Tem a ver com o cara ser o nosso presidente e acompanhar o que ele faz. Só que sei lá, mano. As pessoas ultimamente tá meio foda falar sobre qualquer coisa que o presidente faz, porque se não você já vira homofóbico, racista, capitalista. Eu sou um cara branco, streamer da Twitch, ganho bem. Eu não posso opinar em nada. Então eu nem falo nada, né, velho? Mas eu acho que pra todo mundo que joga, sim, foi um puta de um benefício. Eita, e minha ult. Ai! Faltou uma curinha. Foda, mano. Porque, pô, você fala algum bagulho, você já vira taxista, eletricista, sei lá, mano. Alpinista, aí, mano. Mas isso é só um cara de boa, mano, que acompanha o presidente e curtiu um bagulho que ele fez. Você nem é a favor do cara, mas você curtiu um bagulho que ele fez. Só que você não pode falar isso, senão os caras vêm... Filha da puta! Toma! Arrubado! Deixa eu focar no game antes que eu perco. E aí você vai deixar o dragão... Eita, a karma malhou já. Quase que roubou. Isso aí vem tá mó forte, mano. Por que vocês não falam com todo mundo mesmo, cara, velho? Pô, rapaziada. O que o Bolsonaro fez, pelo que eu entendi, é ainda nada. Mas parece que ele tá estudando reduzir o imposto sobre jogos. Alguma coisa assim. Sei lá, também nem... Sei lá, velho. Sei lá, velho. Bota aí no Google, velho. Eu não vou falar mais de presidente aqui. Você vai achar que eu tô falando de política. E aí eu vou ser crucificado. Eu sou só o Pimpi Meita, que não sabe nem o que tá falando e só quer jogar LOL, velho. Tamo junto. Tem um vídeo lá do Fallen ligando pro presidente. Aí, agora eu crucifiquei o Fallen, velho. Meu Deus, cara. Puxa-me, and then just touch me, till I get my satisfaction. Parpas no LOL e na vida. KKKKK. Mano, na moral, rapaziada. Vamos falar de coisa boa. Vamos parar com esse assunto aí. Quem vai ser o próximo sub da live aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dale. Bom, rapaziada. Agora é só esperar os minions entrarem e ganham o jogo. Os caras tão resistindo, hein, mano? Os caras tão resistindo, hein? Tá enrolado, hein, Riven? GG. Vai, rapaziada. Vou no banheiro, dar um mijão, passar um ad e eu já venho. Thiago no Twitch. Muito obrigado pelos três reais, meu mano. Tipo, como você fez pra divulgar sua live no início? Eu tô divulgando no game. Você fazia algo mais? Twitter, Instagram. Se você tá começando o grupo da família, grupo dos alcoólatras, todo grupo do futebol, grupo do balé, todo grupo que você tiver no WhatsApp, eu acho que é legal você divulgar. Grupo do LOL e vai indo e vai divulgando. E o grupo dos amigos do LOL. Divulga nos grupos de Facebook. Divulguem tudo aí. A playlist pra quem pediu é essa aqui. Push me and then just touch me, like, get my satisfaction. Push me and just touch me, like, get my satisfaction. Tá sem emote quando sub? Tá. Deu um problema aí ontem, mano. Como eu tinha saído da Twitch e voltei, eles cancelaram minha parceria e reativaram. Aí eu perdi o ícone de sub. E aí... O que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Tchau, tchau.